Em uma outra operação policial em Altamira, prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubar e desmanchar veículos. As peças dos carros roubados eram usadas depois em carros alugados. A operação cumpriu em Altamira três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, na casa dos investigados, em uma locadora de veículos e também em uma oficina. Neste galpão que pertenceria à locadora investigada, foi encontrada grande quantidade de peças de pelo menos dez veículos roubados. Um dos carros ainda estava sendo desmontado. Foram sete meses de investigação para desarticular o esquema de desmanche e venda das peças de veículos roubados. De acordo com a investigação da polícia, o grupo criminoso atuava aqui na região desde 2018. Na receptação de caminhonetes, que custam em média 200 mil reais e também de carros de passeio. A polícia descobriu ainda que os veículos roubados eram trazidos para a região de Altamira, onde passavam por desmanche e as peças eram colocadas em outros carros locados. Na operação, três homens foram presos, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada. Um deles é o empresário Expedito Pereira, apontado como chefe do esquema. Esse indivíduo já foi preso em uma outra operação, em meados de 2015, também na mesma situação de receptação de veículos. Vários veículos que estavam sendo apreendidos em blitz da polícia rodoviária, no município, se constatava que pertencia a uma locadora que era de propriedade desse indivíduo. Durante toda a manhã, foi feito o trabalho de perícia nas peças apreendidas, principalmente motores. A polícia já descobriu que depois de descaracterizados, os veículos eram alugados para prefeituras aqui da região. Os presos foram ouvidos na delegacia de Altamira e vão responder por adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e associação criminosa. Inclusive na delegacia já tem diversas enquetes que foram compartilhadas com a delegacia de Marabá, de pessoas que locavam os veículos, não sabiam que era fruto de crime e eram ali presos em flagrante, conduzidos para a delegacia para que fossem feitos procedimentos criminais. As peças, os veículos, todas as vezes que nos encontramos em poder deles, foram passadas por perícia, inclusive os locados.